Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer uma receita super simples e muito gostosa de cocada com ameixa. Vambora para os ingredientes? Aqui eu tenho coco ralado, leite condensado, açúcar refinado, água e ameixa sem caroço. A quantidade exata dos ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu coloquei a minha ameixa com uma colher de açúcar refinado no fogo e vou mexer até esse açúcar derretender. A minha ameixa já amoleceu, agora eu vou tirar do fogo e reservar. Primeiro eu vou colocar a minha água e a minha açúcar na panela e vou deixar ferver bem. Vou colocar no fogo médio e já volto para mostrar para vocês o ponto. Minha calda aqui já está borbulhando bastante, esse é o ponto dela. Eu vou rodar e jogar. Ela vai cair em fio. Ficou exatamente 17 minutos no fogo. Agora eu vou colocar o meu coco. Vou misturar e acrescentar o meu leite condensado. Agora eu vou mexer bem, misturar bem, até desgrudar do fundo da panela. Esse é o ponto. Ela já está desgrudando completamente no fundo da minha panela. Então esse é o ponto. Agora eu vou desligar e acrescentar a minha ameixa em calda. Eu misturei a ameixa com a minha cocada. Untei uma forma de bolo inglês com margarina. Espalhei ela. E agora eu vou reservar e esperar ficar bem fria para a gente poder cortar. Minha cocada já esfriou. Eu já cortei. Essa foi a nossa receita de hoje. E se você gostou, deixe seu like, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilhe com os amigos e deixe nos comentários o que vocês acharam. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri